Agora eu era herói Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu botoque, ensaiava um rock para as matinês Agora eu era o rim, era o bedel e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fujas não Já que agora eu era o seu brinquedo Que eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo O tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim O que é que a vida vai fazer de mim